Olá amigos do vlog do Zé aqui! Hoje com o VDZ Batalha, Canon F24-105-F4 e Canon F24-70-F4 que conclui aqui o review que a gente acabou de ver da 24-70-F4 LSUSM que é o Amazon Standard da Canon que tem a funçãozinha macro embutida e está rolando uma dúvida de vocês entre qual comprar a 24-105 ou a 24-70 e hoje a gente vai ver qual é a minha opinião, concluir aqui os argumentos a favor de cada uma delas no vlog do Zé aqui Batalha 24-70-F24-105-F4 Bom, a primeira coisa que a gente tem que parar para pensar e que já determina a compra de qualquer objetiva de vocês que estão assistindo o vlog do Zé aqui é na distância focal qual que é a vantagem do 105? Bom, o 105mm, além de ser mais longo como as duas estão aqui no F4, ela tem a profundidade de campo menor então se você estiver aí na abertura máxima fazendo retratos que você quer desfocar o fundo isolar o seu sujeito ou mesmo pegar detalhes e aquele look que fica o quadro todinho desfocado a 24-105-F4 vai fazer mais até que a 70mm F2.8 na 24-70-F2.8 os 24-105-F4 tem a profundidade de campo menor do que o 24-70-F2.8 então além de você ir mais longe, além de você conseguir fechar o seu quadro em detalhes a 24-105, se você precisa do 105 o argumento tem que acabar aqui porque ela é mais longa não tem como você reproduzir isso aqui na 70mm nem se você fala, ah, é só dar mais um passinho a mais de vez em quando a gente não pode dar esse passinho a mais, a gente tem parede, a gente tem público, a gente tem algumas coisas que a gente não pode superar e aí que está a questão ótica a 24-105 vai fazer isso. Aí começa a confusão quando a 24-70 ela apresenta alguns recursos novos, que é o estabilizador híbrido que a Canon colocou e a função macro embutida no corpo. O estabilizador, a 24-70-F4 traca um novo estabilizador, um módulo de quatro stops que tem o algoritmo híbrido que ele vai corrigir tanto o movimento angular quanto o movimento de shift, e a nossa 24-105 aqui ele tem um módulo antigo de apenas três stops que não tem o algoritmo híbrido. E nos meus testes, por mais que eu tenha gostado do algoritmo aqui da 24-70 eu não tive fotos borradas mesmo com pouca luz, a 24-105 eu também não tive e eu fui fazer algumas comparações lado a lado em vídeo aqui com a minha Black Magic Cinema Camera e eu não consegui ver diferença na 24-105 e na 24-70, as duas em 70mm, com o módulo velho e o módulo antigo, esse argumento eu não acho que vale pra gente justificar aí o estabilizador. E também a função macro aqui da 24-70, vocês sabem que eu acho essas funções macro embutidas nas zooms, elas estão mal implementadas. Aqui no caso da Canon, você já tem que ter aí o trabalho de movimentar o tubo de zoom pra ele ajustar os grupos internos e ele vai ficar aí mais próximo da sua, mais longe do seu plano focal, aliás, seu plano de imagem aí que você tem a imagem maior atrás. Só de você ter que ficar ligando e desligando isso pra mim já atrapalha um tanto quando eu estou trabalhando com um produto por exemplo, em que eu não tenho tempo de ficar escolhendo o que eu vou usar, o que eu não vou, se eu for trabalhar com macro eu vou direto pra uma Prime. Além disso, disso, a focagem é extremamente próxima, a gente já viu aqui que a 24-70 em modo normal o foco mínimo dela é de 38mm e quando você entra no macro, não é a qualquer momento, é quando você entra no macro, ele cai necessariamente para os 25-20mm. Quando você considera a distância flange da Canon, que é a distância entre o mount e o sensor, o tamanho da lente que ela vai ter aí uns 17cm, sobra apenas 3cm na frente, 3-4cm para você posicionar o seu sujeito e você iluminá-lo. Isso não é o ideal para a maioria dos sujeitos macro e eu não tenho como ficar justificando isso também, de novo, quando eu estou trabalhando, chegar tão de perto assim do meu sujeito. E por fim, quando você está no modo macro, ela perde o foco no infinito. Então, a não ser que você, de fato, trabalhe muito de perto por obrigação, se você começar a ficar longe do seu sujeito ele não funciona mais, então é um macro aí questionável, a Canon sabe disso, não está nem na especificação, mas é um argumento aí que coloca ela contra, por exemplo, a 24-105 que foca lá nos mesmos 38cm, só que com uma qualidade muito pior e muito mais longe. E também aí o último argumento que vocês nunca têm que justificar uma objetiva é sobre a questão da qualidade de imagem. As duas lentes estão virtualmente na mesma escola de design que a gente tem da Canon com a perspectiva ótica, então são aqui elementos UD, são coachings modernos que vão trazer virtualmente a mesma qualidade de imagem. Tem gente que, por exemplo, odeia a 24-105 que é uma das lentes que eu mais uso aqui no vlog do zack. Eu tive a sorte de conseguir uma cópia absolutamente impecável dessa objetiva, que quando eu coloco ela lado a lado com a 24-105 nova f2.8, ou mesmo a 24' da linha Tilt-Chift, ou mesmo a 24' da linha L, eu não vejo tanta diferença em resolução, mesmo essa aqui totalmente aberta, então eu tenho uma cópia virtualmente impecável da 24-105, por isso que eu falo bem dela. E quando a gente coloca aqui ao lado da 24-105 eu não consigo ver tanta diferença assim para justificar uma contra a outra, apesar dessa daqui ser mais nova e no lançamento também está bem mais cara. Então não é o argumento aí que vocês têm que fazer. Então qual que é a minha opinião final? Se vocês têm o 24-105 que é mais longo, vai ter um estabilizador que vai fazer virtualmente a mesma coisa, e o macro é 24-70 não é a melhor das coisas, eu vou recomendar aqui a 24-105 que vocês já sabem que é a minha objetiva mais utilizada, e aqui a gente não tem uma batalha, né? A gente tem uma batalha vencida aqui no caso da 24-105 porque eu gosto muito dela, mas a priori não é uma batalha porque o paradigma aqui é que a gente está partindo de duas opiniões certas, não tem nada errado com a 24-105 e nada errado com a 24-105 para a gente escolher. Então a gente tem que voltar lá para como que a gente escolhe o paradigma de escolha de uma objetiva, que é na distância focal, a 24-105 vai fazer mais do que a 24-105, e não tem como eu recomendar aqui a 24-105. É uma gente muito bacana, alguns de vocês vão conseguir justificar o macro, e saibam que vocês estão levando um macro muito interessante no 0.7x, que não é a proporção 1 para 1, mas já ajuda bastante, saibam que vocês estão levando um macro que perde o foco no infinito e é próximo demais, mas a gente viu aqui no vlog do zack, eu mostrei umas imagens que ficaram bacanas, justificadas por essa objetiva, eu não conseguiria fazê-las aqui na 24-105. Só que a gente conhece outras objetivas que se o trabalho for pensado em macro mesmo, compre sempre uma Prime, a gente ainda vai ver mais objetivas Prime aqui, a gente já viu um monte e a gente sabe que a performance está bem na frente. Então é isso, essa aqui é a batalha, aqui não tem uma discussão porque não tem certo e errado, são dois certos aqui, ou dois errados, vocês que têm que justificar, eu justificaria sempre pela distância focal que é o 24-105-F4LSUSM. Quero mandar um beijo para todos vocês, abraço aos novos subscribers lá do YouTube, muito obrigado pelo apoio, pessoal do Patreon, a gente está agora ao vivo via Periscope, tem também o meu dia a dia no Twitter e no Snapchat, e também não deixem de ler os dois artigos lá no blog do Zack, que vocês conseguem ver as fotos, como é que elas ficaram. E é isso, gostei muito dessa objetiva, não vai ficar no meu kit, a construção é muito legal, do mesmo jeito que a 24-105, que é a minha lente mais usada, eu tenho a declaração dessa lente para levar para viajar, então ela vai ficar no meu kit, porque aqui é a batalha do vlog do Zack, as duas acabaram saindo ganhando, mas eu vou recomendar a 24-105. O beijo, o abraço, humor de sempre. Mua! Mua! Transcrição e Legendas Pedro Negri